Beijo pra vocês tudo, rapaz. Esse meu final de semana foi, ó... Que delícia! Só não foi ruim por causa do Dia dos Pais, né? Mas bateram no meu carro. Eita zorra! Mas tá tudo se resolvendo aí, Renan, da BNP. Tá resolvendo minha vida. Ei, Renan! Ai, rapaz. O cara que bateu no meu carro, o cara... Ai, meu Deus do céu. O cara... Até então tá sendo, né, solícito. Tá resolvendo tudo. Ele bateu... Olha, tava eu, minha mãe, Laura e doutora Sara no carro. A gente no carro. De boa. Laura tomou um susto grande. E aí digo pra vocês, amiguinhos, vocês todos. Quem tem filho, coloca o filho na cadeirinha. Nada de colocar o filho entre o banco e o outro, sabe? Eu, quando era criança, não tinha esse negócio de cadeirinha. Tinha, mas era só pra quem tinha muito dinheiro. Então a gente ficava, geralmente a gente ficava entre o banco do motorista e do passageiro, né? No meio. Eu ficava assim com os meus pais. E hoje isso é impensável, tá, gente? Impensável. Então você que tem criança, tá? E você que senta no banco de trás, coloque o cinto de segurança. E se você tem filho, coloca o teu filho ou tua filha na cadeirinha com o cinto afivelado. Criança solta no carro é perigo. E aí não tivemos nada, não tivemos problema nenhum, tá? Nada. Porque minha filha tava na cadeirinha afivelada, né? Com o cinto de segurança. Minha mãe no banco de trás com o cinto de segurança. Até porque meu carro, ele tem... Ele tem um sistema que ele avisa. Quando a pessoa do banco de trás tá sem cinto. Então o carro, de qualquer jeito, ele fica pitando se a pessoa não colocar o cinto. Então minha mãe colocou o cinto. E doutora Sara também com o cinto afivelado. Todos nós. A pancada atrás do carro foi feia, né? Foi uma pancada forte. E minha filha se assustou muito na hora. Chorou de susto, né? E foi o seguinte. A gente parado no semáforo. Parado. E o cara atrás bateu no fundo do carro. Cara com habilitação vencida há sete anos. O carro não era dele. Enfim, se eu falasse realmente o que eu poderia ter feito, eu seria cancelado. Mas o que ele fez? Pediu desculpas e me desarmou. A gente vai na cabeça quente. E eu saí do carro louco. Eu saí do carro alucinado. E ele só olhou pra mim e fez assim. Me desculpa, me perdoe. A segunda vez que batem no meu carro em menos de um ano. Aí alguém vai dizer. Você é barbeiro? Não, filho. Eu batendo atrás do carro de novo. E eu parado. Parado no semáforo. Então, galera, usem cinto. Criança dentro do carro tem que estar na cadeirinha com o cinto afivelado. Se minha filha estivesse solta dentro do carro, ela ia voar. Porque a pancada foi muito forte. E o meu carro parado no semáforo. Entendeu? E você que tá de moto, muita atenção. Parou no semáforo? Olha o primeiro carro parando. Olha o segundo carro parando. Fica de olho. Entendeu? Pelo retrovisor. E o ideal é você ficar no meio. Entre o carro que tá atrás de você e o outro. Fica no meio. Porque se alguém bater no carro de trás, ele vai direto e não pega você. Que tá na moto. Tá certo? E eu quero... E aí, tá até a doutora Sara falando aí. A gente sentiu uma pancada forte. E outra coisa. A cadeirinha da minha filha é uma cadeirinha que tem uma trava atrás que evita o efeito chicote. Então, minha filha tava muito bem afivelada lá. Travada numa cadeirinha muito boa. Então, não botem aquelas cadeirinhas vagabundas no carro de vocês. Pancada forte. Tá tudo sendo resolvido, né? Hoje eu fui lá na oficina levar o carro. Renan, tá resolvendo tudo. Eu quero mandar um beijo pra Renan da BNP, meu patrocinador. Então, você que quer fazer seguro. Quer ver uma... Pra você ficar de boa. Renan, tá resolvendo tudo pra mim. Então, eu só fui levar hoje o carro. Pra seguradora fazer a vistoria. Tá tudo certo. E aí, tá de boa. Renan, tá resolvendo tudo. E vai ser consertado. Tá bom? Danos materiais são os menores. Minha maior preocupação era a minha filha, a minha mãe dentro do carro. E eu tenho seguro. Então, por isso que eu tô de boa, tá? A gente fica chateado que o carro... Putz, de novo, né? Mais uma vez. E atrás, né? Batendo no fundo do carro. Então, faça um seguro. Entre em contato com o Renan da BNP. Vale a pena você fazer um seguro com a corretora que você liga... Olha, eu mandei mensagem pro Renan. Imediatamente ele me respondeu. Imediatamente. Eu falei, Renan, bateram no meu carro. Ele, putz, velho. Aí eu já só fiz tirar foto. E ele resolveu tudo. Então, tá tudo sendo resolvido. E é muito melhor você ter seguro pra você não ficar se preocupando, tá? E fora a questão que a minha franquia saiu muito abaixo do que eu imaginava. Quando ele bateu no fundo do meu carro, eu falei, cara, e aí, velho? Você tem seguro? Ele, não, o carro não é meu, tá? E aí vem a zerda. Geralmente, as pessoas que estão dirigindo não têm seguro. Aí, quando bate no seu carro, você pergunta, você tem seguro? O cara não tem seguro. Se você não tiver seguro, amiguinho e amiguinha, você tá lascado. Entendeu? E aí eu falei pra ele, cara, o seguro do meu carro franquia deve ser de 3 a 5 mil. Eu, na hora, cabeça quente, sem saber nada. Quando eu fui olhar hoje lá a pólice, eu nem quis saber no final de semana, tá? Final de semana, quando eu fui hoje lá ver a pólice, 2 mil e 25 reais a franquia de colisão, né? Colisão, acidente. E Renan, que da BNP, eu tenho muitos veículos. Então, a BNP é uma carteira de seguros. Então, eu não administro nada disso, gente. Eu não administro nada. Quem sabe tudo é o Renan. Eu tenho as apólices, eu guardo tudo na nuvem, né? Então, onde quer que eu esteja, eu vou baixo, olho a apólice. Eu olhei. Só que eu preciso do apoio de Renan. Então, hoje, na hora, eu mandei, Renan, tô precisando de seu apoio aqui e tal. O Renan, na hora, me respondeu. Na hora, gente. Não foi, tipo, uma hora depois. Foi na hora. E essa é a diferença quando você vai pra uma corretora. Corretora. Que o corretor você sabe o nome, que você sabe quem é. E de você fazer num site que você não sabe quem é. Já não é uma vez, não foi uma vez, nem duas, nem cinco, que inscritos meus ficaram com a mão, assim, ó. Porque eles fizeram através de um site. Pegam a corretora qualquer. O site, quando você entra no site dessas operadoras de seguro, elas fazem um sorteio e jogam em qualquer operadora. Qualquer corretora. Você não sabe o nome do teu corretor. Você não sabe nada. E aí, na hora de você pedir apoio, um apoio como esse, de eu dizer, qual é o valor da minha franquia? Você não tem. Você fica no ar. Você não sabe. Então, quando você faz com um corretor, numa corretora, que é a BNP, você sabe o nome do corretor. Você sabe qual é a corretora. Você vai tirar dúvida. Todos os sinistros que eu tive, em um ano, eu tive, esse é o terceiro sinistro, bateram duas vezes no meu carro e outro foi uma cagada que eu fiz, que eu passei por baixo de um negócio dentro do shopping, né? E arrancou o escapamento do meu carro. Foi uma coisa boba. Mas todas elas foi Renan que resolveu. Eu, tipo, não me preocupei com absolutamente nada, porque simplesmente eu ligo pra Renan e falo, Renan, resolve aí, tá tudo certo. Ele relaxa. Eu vou resolver tudo. Então, você sabe o nome do corretor. Você sabe tudo o que faz. E aí, você não te preocupa mais com nada. Então, eu preciso relatar isso pra vocês, porque aconteceu isso no sábado, de antes do Dia dos Pais, e hoje eu levei o carro lá pra resolver, né? Pra fazer a vistoria. Tá tudo certo. Tá tudo encaminhado. A chateação fica, mas vai se resolver. É um dano material. E a franquia que me surpreendeu, e eu achava que era de 3 a 5 mil reais, foi 2.025 reais. Quando eu passei isso pro cara, o cara tava esperando uma bomba, né? Falei, cara, 2.025 reais você ainda divide. Sei lá quantas vezes sem juros lá com a oficina. Aí o cara respondeu, pô, legal. Então, tá bom, vamos resolver e tal. E aí ele vai resolver lá, vai pagar diretamente lá na oficina. E o Renan, eu não precisei acionar o Renan pra falar com a pessoa, porque eu já tô em contato. Mas a última vez que bateram no meu carro, foi o próprio Renan que falou com a pessoa que bateu no meu carro. A pessoa tava enrolando, fazendo aquelas enrolações. No início eu quero pagar. Não, eu pago. Aí depois a pessoa corre. Aí o que o Renan fez? Não, me dê que eu vou falar que eu vou falar com a pessoa. O Renan foi lá, falou com a pessoa, resolveu, e a pessoa foi lá e pagou. Beleza? Então, tá aí. Vivência. Vão por mim. Não deixem de fazer seguro. Porque eu garanto a vocês, as pessoas que tem muita gente que tá andando aí, dirigindo, que não tem seguro. Vão bater no seu carro, e você vai ficar... Se você não tem seguro, você vai se lascar. E você não pode contar com um amiguinho, que vai bater no teu carro. Então, mesmo se eu tiver um prejuízo, vai ser um prejuízo minimizado até acionar a pessoa, botar na justiça, ou caçar, botar o cara preso pelo bago. Enfim, não importa. Mas ficou um valor de franquia muito mais acessível. Entendeu? E vocês, não esqueçam, usem cinto de segurança. É banho de desgraça. Não deixem as crianças soltas no carro. Compra cadeirinha, vai no brechó. Tem brechó de cadeirinha pra criança. Aqui em Salvador tem brechós. Na sua cidade pode ter brechó. Ou no ALX. Vejam aquelas pessoas que não têm mais interesse de ficar com a cadeirinha. Comprem a cadeirinha pro seu filho ou pra sua filha. Mas não ande de carro sem cadeirinha. Porque a criança, ela voa. Simplesmente voa. Minha mãe com 71 anos, minha mãe tava presinha lá no cinto, deu tudo certo, ninguém se machucou, nada, nada, nada. Carro seguro pra caramba, não teve nada. Então, ó, por favor, usem cinto de segurança, tá bom? E façam seguro pra vocês ficarem de boa. Tá certo? E Renan, um beijo pra você. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, velho. Gente, cada vez mais eu vejo que ficar sem seguro tendo um veículo é loucura. Loucura. Se você vai comprar um veículo, faça já no valor do custo ou valor do seguro. Por mais que você pense, ah, seguro é de Deus. Não é não, fi. Entendeu? Seguro custa. E faz parte do custo de aquisição de um veículo e de manutenção. Seja moto e carro, tá? Ou caminhão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto